Salve galera, aqui quem vos fala é o Clash Maníaco galera, chega no like, chega se inscrevendo, chega dando aquela moral galera Estamos aí, nada mais a menos com 4.893 troféus rumo a 4.900 galera Estamos aí, perdão, estamos aí com o nosso eterno deck do Maníaco e Sofredor, não copiei porque só 2 e 2 é ele Então galera, torce por mim, mete o dedo no like, vamos que vai dar boa, mano Deixe seu salve na descrição aí, tamo junto e vamos lá, mano, vamos lá O Maníaco tá nervoso, tá nervoso, pertinho da Mestre 1, algo inédito para o Maníaco, na primeira vez chegarei a Mestre 1 Tem aparecido gente lá em cima, 3 pessoas online, muito obrigado, se você estava aí online torcendo por mim, mano Deixe seu salve aí Faltou ali um Beleza Defendeu a primeira leva aí, mas já vimos com o deck dele Deck traiçoeiro, né velho, esse nível 13 Coitado do cara, tá no sofrimento igual a minha aí, tentando subir para a Mestre também Vamos jogar o posto aqui Não bate, não bate Nossa senhora, achei que ia bater Eu achei que ia bater, mano Não sei vocês Mano, o cara consegue, vai Bateu Nossa senhora, bateu, beleza Já conseguimos uma pequena mínima vantagem ali Já vou jogar aqui, ó, ele vai jogar aquele gigante para defender esse ataque Mano, essa bandida, ela tem vida eterna, vai ser O que que eu falei que ele jogaria Tá no meio ali, não estamos tomando dano O negócio é nosso fornalho ali, por mais que ele joga o zap Tá tranquilo Ai, velho, era para ir para lá, mano Já tem o elixir para jogar o foguete, caso ele jogue agora Beleza Vamos lá Ai, não podia escapar um ali, cara Ih, galera No último segundo Demos o pulo do gato Demos o pulo do gato no último segundo, mano É agora, mano Faltando aí Meu Deus do céu, será que vai ser dessa vez, mano? Faltando aí 15 segundos, mano 15 Míseros Segundo Vamos jogar ali Vamos jogar aqui Vai puxar tudo 5 4 3 Eu acho que vai, mano Essa foi Top Demais, galera Conseguimos defender, mano Conseguimos defender O balão O gigante Pô, que ataque Top Top demais, mano Top Demais Top Demais Joinha 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 Porque foi Top Zera Demais, mano Muito top Galera lá, galera Pela Primeira vez Chegamos aí A tão esperada Mestre 1, galera Então mete o dedo no like Que merece, mano Mete o dedo no like Que essa merece, mano Ó, o Manico tá nervoso aqui, mano Mas conseguimos O nosso deck aí Não copia, galera Mas é o deck Do Manico A galera fala que é ruim Eu sei que ele é ruim Mas estamos subindo com ele E batemos o nosso recorde aí Pra você ver, galera Que batemos o nosso recorde Pera aí Aqui O recorde anterior lá Ó, a melhor temporada Era 4.633 troféus, galera Então Mete o dedo no like Que essa vale, mano Essa vale Demais, mano Obrigado a todos vocês Vamos ver sua oferta Vai aparecer aqui, ó Um baúzinho grátis Nada Demais Beleza Um baú lendário Não quero comprar baú lendário Então, galera Mete o dedo no seu like aí Dê aquela moral E tamo junto Que essa foi topzera, véi Fui